Graça que eu amava e que me abandonou Aprevejado pela rua eu visei a sofrer Não tenho lá e nem parente, tudo terminou Só mais sabendo é que eu encontro meu adrinho Cada parente e fortuna era um grande amigo Embora tenho como eu seu sofrimento E aconselho e alivio a sofrer Não tenho lá e nem parente, tudo terminou Só mais sabendo é que eu não tenho lá e nem parente Nada tem ouro e sim ao qual Brasil se tem E a cada passo um grande amigo nos depunha seu E nos parentes eu confiava sim Tudo ao ver-me na miséria, tudo eu venho então Na região metropolitana O popular que eu amava e ao chorar deixei Cada parente e cada amigo era um ladrão E abandonaram e roubaram o que eu amei Falso os homens e imbo eu busquece Entrou-me a chorar Quando eu morrei na minha cama A minha cama é uma experiência Já que os velhos de pouco a pouco Vem até criminais Que ebre o triste Este triste coração Quero somente na campanha O cheiro louco comeu, venho a desposentar, embora tenho um verdadeiro abrigo, uma falsa Quando eu te amore, ela só me te guia, tanta felicidade ali eu conhecia O que você tem, um dinão, cantava assim, cantando a canção ao nosso amor